Iniciando o scan de satélite Câmera deploiada, link estabelecido Satellite subindo Bem-vindo ao cargo Beleza galera, continuando aqui Aqui né Nós estamos sem recursos Mas acho que eu tenho algo para comer aqui Vendi 5 dias Vem assim, boa Isso é bom Vou deixar para depois, para curar né Esse aqui cura também radiação Cura Aqui nós temos de comida mais Ótimo um prato feito Tinha um prato feito, não tem? Isso 3 dias, 24 horas É o seguinte Eu não vou para lá Eu vou largar tudo Falta tudo Beleza Eu não vou para lá com a bombom Então ó Eu vou levar um prato Levar um pouco de água Pelo menos uns 2, 10, por aí 12 Ferramenta é óbvio né Levar de madeira O velho Uma faca Pé de cabra tem que ser aqui Uma Uma Pá Ferramenta Tocha Aqui Arma Vou levar uma máscara Pegar um Um Caso precisar Precisa Precisa Hum Ferramenta não precisa Eu vou estar voltando daqui a pouco Poucos dias Cinco dias Dois meses Ótimo Sete dias Cinco dias Cuidado Então tá galera Esse aí Vamos lá Ótimo Já estamos aqui Nove da manhã Pra curar Olha aí ó Nada de útil Pano Pano Eu tô cheio Cheio de pano Ó Os carros no meio da rua Lembrando pessoal Os carros é bom Esse carro é bom Eu vi um vídeo Esse carro é bom Dava converter ele Carro elétrico no futuro Mas o carro aqui ó É pra Só pra Só pra nós Pra ganhar experiência Tá galera Desmontar os carros O que que eu vou pegar assim ó Todo o acampamento que eu fizer Eu vou largar Pelo menos esses aqui Que é útil tá galera Não é isso Os combustível Vou pegar todos os combustíveis A radiação aqui tá baixa Ou não tem O mínimo é um bug do jogo cara É um bug do jogo Eu vou usar esse bug Ao meu favor Dois carros Ótimo Dois carros Ótimo Dois carros Ótimo 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 Essa bateria Essa bateria eu pego depois Não 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 preciso de bateria agora Tá vamos lá Ótimo 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 Quero ver depois veículos né Veículos Hummm Quarenta e cinco Quarenta e cinco Ah não Vai demorar Vamos lá Vamos ver se tem umas latinhas Só vou com as duas latas se tiver lata ruínas Não tem? Ah Esquece Olha tem chance de um monte de coisa Tchê Não tinha nada Só chance né Tchê Olha aqui ó Tem nada Então vou tomar uma água E sim Bora Tempo de vídeo Sete minutos Acho que dá pra chegar na próxima cidade Né Cidade aonde Na esquina ali Vai ter que ser Não tchê Não tchê Não 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 Pega tudo Tá é o seguinte O que vai ficar aqui é o combustível O óleo O óleo vem Não como vem Como vamos arrumar essa coisa aqui Cobras Tchê 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 Beleza. Vou limpar a cobra. 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 Vou limpar a cobra.